Segundo o Deral, no Paraná, a massa de ar de origem polar que chegou ao sul do Brasil afetou as lavouras de soja, milho e feijão. A extensão dos danos ainda está sendo apurada, mas de forma isolada, algumas propriedades foram mais afetadas. Em Mariópolis, alguns produtores terão que realizar o replantio de áreas de feijão e soja. O agrônomo Haroldo Lorenzato, que atua na micro região de Pato Branco para a cooperativa Camisque, destacou que o frio registrado é histórico e as lavouras foram afetadas em alguns pontos de forma severa. Na cultura da soja, principalmente, a gente não pode ainda ter certeza do quanto foi o prejuízo, mas houve estragos sim e em alguns casos aí com certeza o produtor vai ter que realizar o replantio. No caso da cultura do milho também, teve caso de lavoura atingida, essa é uma cultura que fica mais complicada a gente refazer e replantar ela, por causa da época, do estágio em que a gente se encontra. Então fica mais difícil fazer o replantio com essa mesma cultura e eu trigo uma cultura que está na nossa região um pouco mais adiantada, acreditamos que essa sofreu um prejuízo um pouco menor. Segundo os técnicos, os danos foram bem pontuais. Em lavouras como esta, com plantas de 20 centímetros, por exemplo, é certo que o frio afeta o desenvolvimento vegetativo da planta, tornando o crescimento mais lento. Isso trará reflexos na produtividade, que poderá ser também afetada. Em outros casos, onde os danos foram mais severos por causa da geada, alguns produtores terão que fazer o replantio completo da lavoura. A nossa área aqui, a nossa micro região, tanto Mariópolis, como São Domingos, Vila Milane, várias áreas onde vai ser feito o replantio das culturas de verão e a gente tem tido bastante dificuldade. É um ano muito atípico, a agricultura é muito dinâmica, mas esse ano ele está desafiador. A partir de agora, o produtor rural não vai poder errar no manejo de maneira nenhuma. A extensão dos danos deverá ser avaliada nos próximos dias. A chuva deve retornar no final da primeira quinzena deste mês. Essas instabilidades serão irregulares e não estão previstas chuvas homogêneas e intensas. Além da chuva, o frio diminui, sendo que a segunda quinzena de novembro deverá ser mais quente. Neste cenário, a produção de soja do Paraná na safra atual, mesmo com os problemas climáticos verificados, deve chegar a 21,4 milhões de toneladas, representando alta de 78% em relação ao ano passado.